Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal Todo o Mundo Português TV Portugal Reportagem Festas do Mar 2019 A Câmara Municipal de Cascais teve a feliz ideia de convidar-nos juntamente com a Orquestra Sinfónica de Cascais a cantar a interpretar temas dos delfins uma banda ícone da pop da pop portuguesa e foi giro ao fim de 23, 24 anos recantar a canção ao passar do navio já não a cantava nestes anos que disse agora há 23 anos, 24 e hoje acho que a interpretei com toda a dignidade que a canção merece Há 23 anos foi num concurso? O concurso foi há 25 em 94 mas depois depois ainda toquei nos bares e as pessoas pediam para cantar mas depois quando comecei a gravar canções em nome próprio e a compor não fez mais sentido continuando Que tal é cantar com uma Sinfónica? Uma Orquestra Sinfónica? Eu já tinha cantado com a com outra orquestra com duas orquestras até hoje já tinha já tinha sido privilegiado nas minhas canções com orquestra Sinfonieta de Lisboa e penso que a Metropolitana tínhamos feito qualquer coisa mas é sempre bom as orquestras têm uma vida própria é brutal ter violinos timbalões metais é diferente do que estou acostumado ao vivo que é só baixo, viola, bateria e guitarras e piano E toda a garra do João Pedro João Pedro e depois desta Bahia com este mar de gente não é? Sim e magnífico brutal é o encerramento das festas de Cascais 2019 e é gratificante é gratificante ser visto por estas pessoas Foi bom ter esta data livre Sim por acaso porque o ano passado há dois anos esteve ocupado o 25 de Agosto desta vez estava liberta mas é é uma questão de datas porque se eu tivesse fechado a data em nome próprio não era muito difícil libertar-me porque tinha compromissos com outras pessoas mas desta vez ainda bem Cascais gosta muito da Bahia de tudo o que é seu as pessoas as pessoas que cá vivem mas o João Pedro não vive aqui em Cascais mas indiretamente indiretamente não diretamente eu tenho uma ligação a Cascais porque o meu pai nasceu em Cascais porquê? e eu já contei isto ao Presidente há a quando a última a quando a última vez que cantei aqui nas festas do mar o meu avô o pai do meu pai trabalhava foi ele que fez estas pedras ao longo da Marginal ele era trabalhava canteiro canteiro pedreiro então ele é que picou estas pedras e por isso é que o meu pai veio nascer a Cascais porque eles eram de Santiago do Cacém mas como na altura o trabalho estamos a falar na década de 39 1939 1940 o trabalho era muito escasso e faminto não era em Portugal e o meu avô veio para Cascais e lembro que a minha avó paterna o acompanhava para lhe dar apoio enquanto ele trabalhava nos muros que vieram a ser feitos ao longo da Marginal por isso e o Presidente respondeu-me que Cascais tinha uma história muito forte a nível de canteiros exatamente e então eu tenho essa ligação a Cascais não é não 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 consigo ver Cascais e não me lembrar meu pai nasceu aqui e o meu avô trabalhou aqui bom obrigado João Pedro obrigado um grande abraço e o meu sonho é sempre igual Cascais elevado às pessoas TV Portugal todo o mundo português TV Portugal reportagem Festas do Mar 2019